Em ato de apoio a Dilma, a presidenta denuncia a violação aos direitos e as leis e diz que não renuncia. O que está em curso é um golpe contra a democracia, por isso não renuncio em hipótese alguma. Juristas, advogados e membros do Ministério Público de todo o país entregam manifesto de apoio à presidenta em defesa da Constituição. Veja também, novas linhas de transmissão vão garantir energia para quem mora na Amazônia Legal. E mais, anunciadas medidas para fortalecer a educação pública no país. Uma delas quer trazer de volta para a sala de aula jovens que abandonaram os estudos. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Um grupo de mais de 100 juristas foi hoje ao Palácio do Planalto manifestar apoio à presidenta Dilma Rousseff. No ato pela legalidade e em defesa da democracia, eles discursaram em defesa das garantias individuais e o que chamaram de arbitrariedades do Poder Judiciário. O grupo de juristas é formado por advogados, juízes, integrantes do Ministério Público, defensores públicos, professores e estudantes de direito. No encontro, eles se manifestaram em defesa da legalidade e da democracia. O governador do Maranhão e ex-presidente da Associação de Juízes Federais do Brasil, Flávio Dino, afirmou que o processo de impedimento da presidenta Dilma não tem base legal. Nada é mais convergente nesse momento com a defesa irrestrita do interesse público do que a defesa incondicional da autoridade da Constituição e das leis brasileiras. Impeachment que muitos querem transformar nas comissões gerais de investigação da ditadura. Primeiro se punde, depois se acha a prova. Qual é o fato que está hoje em debate no parlamento? Apenas um, as supostas pedaladas fiscais, que foram chanceladas pelo Congresso Nacional ao votar o PNN 5. E atitudes, portanto, que estão muito longe de caracterizar crime de responsabilidade. Se o atraso no pagamento para bancos estatais, que receberam valores muito maiores do que aqueles pequenos atrasos, por questão de queda na arrecadação, que não afetou só nós, mas todos os países periféricos do sistema central, se nós entendermos que esse é caso de pedalada fiscal, para sermos coerentes, teríamos que afastar em torno de 16 governadores. Inclusive aqueles que estão defendendo o impeachment da presidenta. De acordo com o subprocurador-geral da República, João Pedro de Saboia de Melo Filho, a importância do encontro é a defesa do Estado de Direito Ameaçado. O Ministério Público pela Democracia veio aqui defender o Estado de Direito Ameaçado. Ameaçado por aqueles que querem manipular a justiça para usá-la como instrumento de classe, como um ariete contra os trabalhadores, visando não punir episódios de corrupção, visando sim substituir esse governo por um outro que mais facilmente revogue as conquistas sociais. A juíza do Distrito Federal, Glaucia Folley, ressaltou que o combate à corrupção não pode ser feito corrompendo a Constituição. Estamos assistindo à emergência de um pensamento extremamente autoritário, que vai na contramão da nossa consolidação da democracia e influencia ações que não são condizentes com o espírito democrático. Dada a seletividade do direito penal, quem irá sofrer com essas reformas, todos nós sabemos, é a população mais vulnerável do Brasil, eu falo em especial do jovem, negro, pobre da periferia. Os juristas também entregaram à presidenta Dilma Rousseff uma série de manifestos em que se posicionam na defesa das garantias individuais dos cidadãos e contra arbitrariedades do poder judiciário. Foram ao todo 27 documentos assinados por diversas entidades e grupos. Associações, coletivos, sindicatos e outras entidades assinaram os documentos. Um deles, lido durante o encontro, reafirma que o Estado Democrático deve estar submetido às leis. O manifesto condena o processo de impedimento da presidenta Dilma sem fundamento jurídico e reafirma a defesa da estabilidade democrática e o respeito às instituições jurídicas, o que passa também pelo respeito ao mandato conquistado por meio do voto. Lutaremos para preservar a estabilidade e o respeito às instituições políticas, o que especialmente num momento de crise, vem a ser a posição mais prudente no sentido de se fazer respeitar. A vontade do povo manifesta através de meios definidos pela Constituição, por meio de eleições diretas, regulares e periódicas. O advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, destacou a evolução do trabalho e a autonomia da Polícia Federal e o critério de nomeação do Procurador-Geral da República como mostras de como o governo tem trabalhado pelo fortalecimento das instituições. Ao longo desses 12 anos, dentro da lei, a Polícia Federal recebeu plena autonomia para investigar. Quero lembrar que em nenhum momento optou-se por pessoas fora da lista para nomeação para a Procuradoria-Geral da República para que não corrêssemos o risco de nomearmos engavetadores gerais. Quero lembrar que em todo momento a relação que o Poder Executivo teve com o Poder Judiciário foi harmônica e garantidora da independência da atuação de magistrados. Eu sabia que isso não seria fácil, mas jamais, senhora presidenta, imaginaria que nós teríamos que lutar muito para evitar retrocessos. O sociólogo e professor catedrático da Universidade de Coimbra, em Portugal, Boaventura de Souza Santos, enviou uma mensagem de apoio à democracia brasileira e contra o que chamou de forças desestabilizadoras. Não é só a democracia que se perde, são também todas as conquistas que nos últimos 12 anos fizeram do Brasil um país menos injusto e fizeram conta que também todo mundo olhasse para o Brasil como um exemplo das possibilidades de endemocracia melhorarmos a vida de milhões e milhões de pessoas. Durante o encontro, a presidenta Dilma agradeceu as manifestações dos juristas e lembrou que o combate à corrupção sempre foi uma prioridade de seu governo. Uma frase caracterizou o meu governo e vem caracterizando até hoje. O fim da miséria é só um começo, um começo de reivindicações, de novos direitos e de novos avanços. Eu denuncio aqui, por conta disso, a estratégia do quanto pior melhor, que parte das oposições assumiu desde o início do meu segundo mandato, inconformada com os resultados das urnas. Essa estratégia do quanto pior melhor, ela vem sendo uma ação sistemática, antirepublicana e antidemocrática, que se manifesta e se manifestou em pautas-bomba e na busca de motivos falsos e inconsistentes para tirar o mandato a mim otorgado pelo povo brasileiro. Dilma afirmou que a sua atuação à frente do Executivo Federal sempre se pautou pelo respeito às leis e à Constituição. Não cometi nenhum crime previsto na Constituição e nas leis para justificar a interrupção de meu mandato. Condenar alguém por um crime que não praticou é a maior violência que se pode cometer contra qualquer pessoa. É uma injustiça brutal, é uma ilegalidade. Já fui vítima dessa injustiça uma vez durante a ditadura e lutarei para não ser vítima de novo em plena democracia. Nesse caso, não cabem meias palavras. O que está em curso é um golpe contra a democracia. Eu jamais renunciarei. A secretária executiva da CEPAL, a Comissão Econômica para América Latina e Caribe, Alicia Bárcena, também enviou carta à presidenta Dilma Rousseff expressando preocupação com a ameaça à democracia. Na carta, ela fala que a presidenta sofre um julgamento sem provas e um ataque midiático, que tenta encerrar o mandato conferido pelas urnas. Falou ainda sobre a preocupação com a continuidade de programas sociais no país. E profissionais como artistas, escritores, editores e professores apresentaram um documento que traz críticas às ameaças à democracia e às liberdades individuais. O manifesto, assinado por mais de 1.200 profissionais, afirma que a investigação de toda a denúncia de corrupção envolvendo quem quer que seja deve obedecer às premissas da legalidade. Entre os que assinaram estão Chico Buarque, Marcelo Rubens Paiva, Gregório do Vivier e Fernando Moraes. E depois do evento, o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, falou sobre as ações que serão tomadas contra o tratamento dado pela 13ª Vara da Justiça Federal do Paraná, às escutas telefônicas que envolveram a presidenta Dilma Rousseff. Para o ministro, houve uma usurpação de competência. Nós entramos com uma reclamação, junto ao ministro Teori Zavascki, por entendermos que houve, por parte da Justiça Federal do Paraná, uma usurpação de competência do Supremo. Por que entendemos isso? Porque sempre que você tem uma situação de interceptações telefônicas, onde existem pessoas com foro privilegiado sendo interceptadas, a nosso ver, se o magistrado se depara com isso, ele tem que imediatamente, sob sigilo, encaminhar à apreciação do Supremo Tribunal Federal esta matéria. Ele não pode juntá-las no inquérito policial, muito menos dar publicidade a elas. Até para que possam ser investigadas pelo foro competente, se é que é caso de investigação. Um atentado terrorista nesta terça-feira deixou dezenas de mortos e centenas de feridos em Bruxelas, na Bélgica. Pelas redes sociais, a presidenta Dilma Rousseff manifestou solidariedade às vítimas. Com três explosões coordenadas, foram atingidos o aeroporto internacional de Bruxelas e uma estação de metrô. O Ministério das Relações Exteriores expressou consternação e condenou os ataques terroristas. Reiteramos nos mais fortes termos nosso repúdio a todo e a qualquer ato de terrorismo, sejam quais forem suas motivações e origem. Pelas redes sociais, a presidenta Dilma Rousseff manifestou solidariedade ao povo e ao governo da Bélgica, vítimas da barbárie terrorista. O Consulado Geral do Brasil em Bruxelas acompanha de perto a situação e está funcionando em regime de plantão à disposição dos brasileiros sobre informações de familiares e amigos. Para entrar em contato com o consulado, o telefone é o 324-789-49107 e o e-mail é consulado.bruxelas.itamaraty.gov.br. Um novo poço no campo de Libra confirma a presença de óleo de boa qualidade em reservatórios de ótima produtividade. O poço na área do pré-sal na Bacia de Santos encontrou a maior coluna de óleo já descoberta em Libra, medindo 301 metros de espessura. Os dados coletados confirmaram que as características dos reservatórios e a qualidade do óleo são semelhantes aos demais poços da área. O relatório de avaliação de receitas e despesas do governo federal relativas ao primeiro bimestre de 2016 concluiu ser necessário um esforço fiscal adicional de cerca de R$ 21 bilhões. A reavaliação atende à lei de responsabilidade fiscal que determina que na impossibilidade de cumprir as metas fiscais a União deva limitar os gastos. O presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, fez hoje na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado um balanço da política monetária. O presidente do Banco Central falou sobre a situação da economia mundial e os impactos no Brasil. Os principais questionamentos ficaram em torno da inflação e das reservas internacionais. Sob a inflação, Alexandre Tombini disse que a taxa de 2015, de 10,7%, foi consequência da alta do dólar e dos chamados preços administrados, que são aqueles que dependem de autorização do governo para ter aumento, como é o caso dos combustíveis e da energia elétrica. Alexandre Tombini disse que o Banco Central trabalha com a meta de 6,5% para a inflação deste ano. Já para o ano que vem, o objetivo é chegar ao centro da meta, que é de 4,5%. Ele afirmou que reduzir a inflação é o caminho para recuperar os investimentos privados e o consumo da população. Reitero que o Banco Central não se furtará caso novos desenvolvimentos alterem o balanço de riscos da inflação em adotar as medidas necessárias para assegurar o cumprimento dos objetivos do regime de metas, ou seja, circunscrever a inflação aos limites estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional em 2016 e fazer convergir a inflação para a meta de 4,5% em 2017. A Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória que garante operações de financiamento do Minha Casa Minha Vida. Segundo o texto, 10% dos recursos do programa vão ser destinados para imóveis em municípios com menos de 50 mil habitantes. As prestações são parcialmente custeadas com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS. A matéria segue agora para a votação no Senado. A recuperação do Rio Doce, depois do rompimento da barragem de rejeitos de minério em Mariana, Minas Gerais, será um exemplo que poderá ser adotado por outros países que tiveram problemas semelhantes. A declaração é da ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira. A ministra afirmou ainda que, mesmo sendo a longo prazo, a recuperação do Rio Doce será feita com a participação de toda a sociedade. Leva tempo, tá? Uma estrutura de governança, nada desse dinheiro vem para o poder público, será feito com o controle da sociedade, com o diálogo com os impactados. Eles vão ter que dizer quais são os projetos, como é que eu recupero, como é que eu faço. A população indígena tem... Gente, é uma gama, os pescadores, etc, etc. E tem o comitê que vai fiscalizar pelo governo e, obviamente, toda a fundação está sujeita ao controle da sociedade pelo Ministério Público. Então, tem um trabalho novo a ser feito, né? E esse trabalho, eu espero que melhore, não só recupere, mas devolva um doce melhor. É, e 78% dos empregos no mundo dependem dos recursos hídricos. A informação é do Relatório Mundial das Nações Unidas para o Desenvolvimento de Recursos Hídricos da Unesco. A falta de água pode limitar o crescimento econômico nos próximos anos. É o que afirma o Relatório Mundial das Nações Unidas sobre Desenvolvimento dos Recursos Hídricos, divulgado nesta terça-feira pela Unesco. O relatório tem como tema a água e emprego e mostra que 78% dos empregos que formam a força de trabalho no mundo dependem dos recursos hídricos. Segundo o relatório, o acesso à água, de qualidade, está diretamente ligado à oferta de bons empregos. Segundo o documento, três em cada quatro empregos dependem da água. Hoje, um bilhão e meio de pessoas estão empregadas em indústrias que dependem de recursos hídricos. Ainda segundo o estudo, o acesso à água gera não só emprego, como também crescimento econômico. O diretor-presidente da Agência Nacional de Águas explica que a preocupação do governo brasileiro é em gerenciar os recursos hídricos da melhor maneira possível. coordenar os diversos usos, coordenar os diversos interesses, tomar medidas regulatórias e disciplinatórias para que as pessoas possam ou não utilizar a água naquele momento, de tal forma que, ao longo do tempo, você possa garantir esses usos que são tão importantes. Ainda segundo o Vicente Andreu, a conscientização da população para o consumo da água é um fator importante para garantir que ela seja utilizada da melhor maneira possível. Se uma pessoa economiza água e ela tem uma preocupação com esse tema, ela vai cobrar da indústria para que a indústria também economize água. Ela vai cobrar da agricultura para que ela também economize água. E ela vai cobrar um dia até dos políticos para que a agenda da água entre efetivamente como uma agenda relevante. Ela não pode ser só uma agenda de crise. As informações sobre a política brasileira de recursos hídricos estão no site da Agência Nacional de Águas. O preço do tomate e da batata ficou até 53% mais barato em fevereiro. É o que revela o terceiro boletim pro-horte de comercialização de hortifute grangeiros nas Seasas. O levantamento aponta que a diminuição das chuvas nas principais zonas produtoras foi a responsável pelo aumento da oferta e da qualidade destes produtos. Espírito Santo e Recife foram os estados que registraram os menores preços. A partir de amanhã, interessados em conseguir uma bolsa do programa Universidade para Todos podem se candidatar às vagas remanescentes do programa. O prazo vai até 31 de março. As inscrições devem ser feitas somente pelo site prouniportal.mec.gov.br. Só neste primeiro semestre de 2016 foram ofertadas mais de 203 mil bolsas em quase 31 mil cursos superiores. Desde que foi criado, o Prouni já atingiu a marca de 1 milhão e 700 mil bolsas ocupadas. E foram anunciadas hoje medidas para fortalecer a educação pública no país. Uma delas é trazer de volta para a sala de aula jovens que abandonaram os estudos. O governo está propondo a criação de uma força-tarefa que vai promover uma busca ativa para trazer de volta à escola estudantes de 15 a 17 anos que abandonaram os estudos. O Censo da Educação Básica de 2015 apresentado nesta terça-feira pelo Ministério da Educação mostra que mais de 1 milhão e 600 mil estudantes nessa faixa etária não estudam. O Ministério identificou cada um desses jovens e em abril lança o programa que tem como objetivo despertar neles o desejo de voltar a estudar. Nós vamos chamar as equipes de saúde da família, as equipes de saúde na escola, as equipes de assistência social nesses municípios, vamos conversar com todo o secretário de educação, diretores da escola, para tentar montar uma força-tarefa de visitar essas famílias e buscar apresentar uma série de possibilidades para que esses jovens voltem para a escola. O Ministério da Educação estuda ainda aumentar o tempo das aulas no ensino médio de 4 para 5 horas por dia, com mudanças que tornem o currículo mais interessante para os alunos. E os estudantes que têm mais de 18 anos e não terminaram o ensino médio vão ter mais uma opção para conseguir o certificado além das provas do Enem. O Ministério anunciou para ainda este ano um exame específico para esses jovens e adultos que vai ser realizado duas vezes por ano. Como você está selecionando um jovem para a medicina, para a engenharia, é muito mais sofisticada a prova, muito mais difícil. Ela não é feita só para cuidar desse jovem. Então nós vamos fazer um exame específico para os jovens do ensino médio se certificarem. Vão ter duas chances no ano. E com o Pronatec e EJA, quer dizer, ele fazer um ensino técnico e concluir a sua formação é muito mais interessante. Outra preocupação do governo federal é com as crianças que estão em fase de alfabetização. O Ministério da Educação identificou 26 mil escolas que concentram 7 de cada 10 alunos de quinto ano com alfabetização incompleta. Instituições com este perfil vão receber mais atenção dos programas de apoio a esta fase do aprendizado. O Ministério da Educação também apresentou o Programa Integrado de Apoio à Alfabetização e ao Letramento, que prevê a integração de três planos. O Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa, o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência e o Programa Mais Educação. Entre as medidas do Programa Integrado estão reforço escolar a alunos do quarto ao sexto ano com alfabetização incompleta e letramento insuficiente, apoio a ações de aumento da jornada escolar e atividades pedagógicas com bolsistas do PIBID, o programa que dá bolsas para a formação de professores, em 10 mil escolas prioritárias por seis horas semanais. O Censo da Educação Básica 2015 mostra que o Brasil tem quase 28 milhões de alunos no ensino fundamental e cerca de 8 milhões no ensino médio. Mostra ainda que as taxas de aprovação desses estudantes subiram entre 2008 e 2014. Nos anos iniciais do ensino fundamental, do primeiro ao quinto ano, 87% dos matriculados foram aprovados em 2008. Seis anos depois, foram 92,7%. Nos anos finais, a porcentagem subiu de 79,9% para 84,8% no mesmo período e no ensino médio de 74,9% para 80,3%. A energia elétrica vai chegar com mais facilidade a comunidades de nove estados da Amazônia Legal, que hoje estão no escuro ou são iluminadas por termoelétricas. Um decreto assinado pela presidenta Dilma Rousseff autoriza o governo, a partir de 15 de abril, a leiloar a concessão para a construção de linhas que vão interligar estas comunidades às demais regiões do país. De acordo com o ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, a iniciativa é uma solução estruturante para levar energia para a região. A decisão, portanto, implementa efetivamente numa região que tem sido importante na fronteira do crescimento da geração hidráulica no Brasil. Estado do Pará, por exemplo, um dos grandes questionamentos no Estado do Pará é que o Estado do Pará tem Tucuruí, terá agora Belo Monte, tem Talispíris, tem o potencial de Tapajós, entre outros, se não o maior, um dos maiores geradores de energia do Brasil, e, no entanto, tem regiões dentro do Estado do Pará que nós não temos como chegar com a energia se não tivermos uma solução como essa. Essa é uma solução, portanto, estruturante para a região amazônica. Para fortalecer a atenção básica de saúde em todo o país, vai ser ampliado o número de vagas de residência médica para a área de medicina geral de família e comunidade. A ação faz parte do programa Mais Médicos. A ideia é fortalecer o Programa Nacional de Apoio à Formação de Médicos Especialistas em Áreas Estratégicas, o Pró-Residência. E o Ministério da Saúde está investigando 4.293 casos suspeitos de microcefalia. Até agora, já foram confirmados 907 casos da doença em 348 municípios. Desde o início das investigações, a maioria dos casos notificados foi registrada nos estados de Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro. Cerca de 70% das mortes no Brasil estão relacionadas à arma de fogo. Os dados são do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Segundo o Instituto, a Campanha Nacional do Desarmamento ajudou a diminuir os índices de homicídio no país. A pesquisa mostra que em 2014, 59.627 pessoas sofreram homicídio no Brasil. Isso equivale a 29 assassinatos a cada 100 mil habitantes. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, a taxa de homicídios no país vem crescendo ao longo dos anos. Tem a ver com a expansão dos mercados de drogas ilícitas que se deram no rastro do aumento da renda em várias localidades do Brasil nos anos 2000. E quando há uma expansão dos mercados de drogas, a reboque vem muita violência, porque a violência é utilizada para disciplinar os mercados, na disputa por mercados, para disciplinar os trabalhadores no negócio de narcotráfico e também para disciplinar devedores duvidosos. Os números foram analisados com base no sistema de informação sobre mortalidade do Ministério da Saúde e mostram que em 2014, o estado com maior proporção de assassinatos por 100 mil habitantes foi Alagoas e com a menor foi Santa Catarina. A análise também identificou que dentro dos estados existem diferenças regionais com diminuição e aumento da violência em cada micro-região, áreas formadas por municípios com as mesmas características econômicas e sociais. O Nordeste possui 14 micro-regiões na lista das 20 mais violentas do país e 7 na lista das mais pacíficas. O governo federal, junto com governos de estados e prefeituras, vem adotando medidas integradas para diminuir os índices de homicídios no país. Uma delas é a Campanha Nacional do Desarmamento. A Campanha Nacional do Desarmamento busca mobilizar a sociedade brasileira para tirar de circulação as armas de fogo no país. Qualquer cidadão pode fazer a entrega em um dos mais de 2 mil pontos de coleta espalhados pelo Brasil. Ele não precisa se identificar e ainda recebe uma indenização que varia entre R$ 150 e R$ 450, dependendo do porte da arma. Mais ou menos 76% das mortes no Brasil lá são causadas por arma de fogo. Então, o controle de arma de fogo, ele é fundamental para que tenhamos menos mortes no país. O país ainda se diz um país pacífico, o que não é verdade. O brasileiro, ele pode ser alegre, mas ele ainda é um povo que decide os seus conflitos, as suas controvérsias com litígios. E esses litígios agregados à arma de fogo que nos traz o homicídio. O NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite. A gente se vê amanhã. Até lá. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. A TV do governo federal. A TV do governo federal.